E essa sabatina da presidente afastada no Senado continuou durante a tarde e a noite. Alguns senadores fizeram críticas à condução da política econômica por parte do governo Dilma, a quem atribui responsabilidade pelo cenário de crise que o país atravessa. Já parlamentares contrários ao impeachment classificaram o processo como um atentado à democracia. Nós não a vemos como ré. Tenho certeza absoluta que em breve a unanimidade da população brasileira se verá, se verá como uma vítima. A senhora talvez seja a representante principal, porque a maior vítima é a nação brasileira, é o povo brasileiro. O que eles estão fazendo não é um embate jurídico-político como determina a Constituição Federal. Em havendo uma decisão que autorize o impeachment sem crime de responsabilidade, nós não só estaremos diante de um golpe, mas sobretudo, senadora, diante de uma verdadeira eleição indireta. Vejo que V. Exª recorre permanentemente aos votos que recebeu como justificativa para todas as atitudes que tomou. O voto, sabemos todos, senhora Presidente, não é um salvo conduto. Ele é uma delegação que pressupõe deveres e direitos. E o maior dos deveres de quem recebe votos é exatamente o respeito às leis, o respeito à Constituição. Eu respeito todos aqueles que concorreram comigo às eleições. Agora, não respeito, senador, a eleição indireta, que é produto de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Presidenta, V. Exª está respondendo aqui por supostos crimes de responsabilidade que lhe foram imputados, mas que foram praticados por 17 governadores de Estado e mais de um presidente da República. Só a senhora está sendo objeto de um julgamento. A presidenta eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras é afastada do cargo, se coloca o interino com amplos poderes de demitir, de nomear, inclusive de cabalar votos desse tribunal. O legado que a senhora nos deixa nos está levando a um retrocesso devastador, a começar pelos programas sociais praticamente inviabilizados por sua gestão no período final, mas que serão mantidos pela determinação do novo governo e pelo voto responsável e comprometido com as mudanças do Congresso Nacional para acertar as contas públicas duramente depredadas nos últimos anos. O fato é que, lamentavelmente, seu governo não foi caracterizado pelo diálogo. Todos sabemos que essa relação saudável faz-se com o diálogo e respeito, e V. Exª não apenas distanciou-se do Congresso Nacional, mas também desrespeitou quando infringiu o artigo 85 da nossa Constituição, atentando contra a lei orçamentária ao editar os decretos de crédito suplementares sem a devida autorização do Congresso Nacional. Eu pergunto aos senhores como conseguir dialogar de forma sistemática com 14 partidos e 20. 20 e olhe lá, porque dependendo, há um processo de fragmentação dentro dos partidos. Eu acredito que a governabilidade vai passar necessariamente por uma repactuação, se não vai estar instaurada a instabilidade política sistemática em nosso país. Eu decidi apoiar a convocação de um plebiscito, assim que voltar ao governo e também uma discussão clara que esse país tem de fazer sobre a reforma política. O depoimento da presidente Dilma Rousseff começou às 9h30 da manhã e só terminou por volta de meia-noite, em um depoimento que durou cerca de 15 horas e contou com a participação de quase 50 senadores. Os parlamentares que são contrários ao governo Dilma afirmaram que ela colocou o país em uma grave crise econômica por conta de decisões equivocadas. Já os parlamentares que são apoiadores do governo de Dilma Rousseff afirmaram que apoiar o impeachment é atentar contra a democracia.